O berlandense de nascença, palmeirense de coração. Nerimar Marques exibe com orgulho o ingresso do jogo que assistiu em 1971. A camisa, surrada pelo tempo, é uma relíquia, principalmente depois do autógrafo do ídolo Ademir Daguiah. Eu guardo com lembrança, essa camisa foi de palmeiras de São Paulo, e ela durou de chavolé, entendeu? Naquela época. Eu senti orgulho de usar aqui hoje e do Ademir, me deu esse autógrafo, que para mim foi uma coisa que eu nunca vou esperar na minha vida, de ter essa sorte que eu estou tendo aqui hoje. Ademir Daguiah foi titular absoluto do Palmeiras por mais de 16 anos. Disputou a Copa de 74 e marcou 165 gols na carreira. O maior ídolo da história do Palmeiras ficou feliz com a homenagem que recebeu dos uberlandenses. É, eu acho que é importante para a gente merecer isso, né? Estar no campo, estar com os colegas, eu agradeço muito. Um dos heróis do título do Uberlândia Esporte em 1984 pela Taça CBF, Maurinho, também foi homenageado. Para ele, a honraria deve ser estendida a outros jogadores. Eu acho que os ex-jogadores são muito esquecidos em Uberlândia, principalmente pelo Uberlândia, porque esses jogadores fizeram muito pelo Uberlândia Esporte, o Maicon César, Togo, Moacir, Chiquinho, Zecão, acho que esse pessoal tinha que ser reconhecido, né? Fernando, que atuou pelo Botafogo, Internacional, Santo André, Bahia, Juventude e até no Japão, relembra com orgulho da carreira e fala da importância de homenagens como estas. Que isso não tem preço, com certeza vai ficar guardado na minha lembrança para toda a vida.